A gente vai ter que correr pra onde aqueles caras estavam, combate, os dois por trás. Vamo na loja lá gente, confirmar as coisas. Vem pá, vai subindo já. Cadê? Ah, vem. Vem em cima lá, ó. Quebrei o colete. Tinha que jogar um ataque naquele. Trouxa! Derrubei um. Derrubou, Dani? Derrubei. Trouxa. Finalizei. Finalizei já. Já? Beleza, tá só você. Olha o cara aqui, ó. Quebrei o colete. Galera, tu recom ali em baixo, mano. Agora precisa de recom não, pô. Pode ajudar esse recom velho. Não, é a questão do dinheiro né, mano. Daria pra todo mundo comprar um ataque...